Gente, eu tô saindo aqui de novo novamente pro supermercado pra comprar as coisas que faltou, né, onde a gente foi ontem, não tinha o que a gente tava querendo, o que eu queria, que era pra minha mãe, aí vamos lá no outro supermercado, ver se a gente acha o que a gente quer. Bom dia! Pronto, gente, já saímos dos supermercados, tá pronto. Como eu mostrei, ó, como foi esse, matizador, finalizador da Chicas, é, creme de bichar, né, fazer finalizador, o shampoo, também matizador, brilho de matizador, matização Chicas, creme de bichar da 3CM Antiquebra, A máscara, eu sei, você viu naquele vídeo que eu fiz, né, no supermercado também, de ontem, mas não era esse, que a gente levou, não, e tava nada porque a gente poderia comprar outro, mas esse vai ser esse mesmo, mas foi em outro supermercado. Da L'Oreal Paris, esse serve, massa, e banho de lua, ó, da Light, kit clareador, banho de lua, diamante, diamante. Então, gente, é isso, e isso foi mais um vídeo, no meu dia a dia, que o vídeo, né, que eu vou fazer umas cumprinhas de novo, comprar o que tá faltando, e é isso, gente, tchau, tchau, beijinho, que Deus abençoe vocês, amém, todos nós.